Uma mega operação policial descobriu pra onde ia o dinheiro que criminosos roubavam com o tal do golpe do motoboy. Eles investiam em uma imobiliária, uma milionária, perdão, frota de veículos de luxo. E transformaram um pequeno lava-jato numa peça-chave da compra e venda dos carros. 93 carros de luxo avaliados em 20 milhões de reais e um golpe aplicado quase sempre em idosos. Por favor, digite a senha do seu cartão. E aí fiquei sem nada. O dinheiro do roubo alimentava a compra dos carrões. Um pequeno lava-jato virou concessionária de veículos de luxo. Tudo isso chamou a atenção da polícia do Distrito Federal, que investiga o caso desde 2018. A longa investigação descobriu que, por trás do golpe do motoboy, existia um esquema bastante sofisticado, que movimentava milhões de reais e que a base operacional desta quadrilha funcionava em São Paulo. Mas os criminosos usavam filiais, como se fossem franquias do crime organizado. E como nas franquias a matriz oferecia as condições, os grupos parceiros executavam a ação e pagavam uma comissão em cima dos lucros obtidos com os golpes. Segundo a investigação, o Grupo de São Paulo fornecia as centrais telefônicas falsas para os parceiros do crime em três estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal. No golpe, os criminosos usam centrais telefônicas falsas para ligar para a casa das pessoas, se passando por funcionários de bancos e dizem que o cartão delas teria sido clonado. Quando desligam o telefone fixo, a linha continua presa pela falsa central. A pessoa usa o mesmo telefone para entrar em contato com o banco e cancelar o cartão. E a central falsa pega todos os dados. Depois, o criminoso pede para ela partir o cartão em pedaços, mas para conservar o chip intacto. E fala que um motoboy ou funcionário do banco vai até ela para pegar o cartão. Com o chip e os dados do cartão, os criminosos roubam o dinheiro da vítima. Eu desconfiei e depois da entrega do cartão, foi que começou a cair a ficha que era golpe. A gente percebe que o prejuízo das vítimas é enorme. Apenas no levantamento das últimas 80 ocorrências policiais registradas no Distrito Federal, percebemos um prejuízo de um milhão de reais para as vítimas. Seu José vive em Recife, Pernambuco, tem 74 anos. Ele ainda se recupera da Covid-19, doença que levou embora a esposa dele. Seu José tinha uma reserva de dinheiro para se tratar e cuidar do filho especial. Mas, no começo do mês, foi vítima do golpe do motoboy. E, em minutos, seu José perdeu as economias de uma vida. Eles tinham sacado 22.600 reais, deixaram 43 reais na conta, que era o meu suporte. No Distrito Federal, a polícia identificou o grupo criminoso local e chegou até o comando da organização. Obtivemos êxito, então, em identificar a transferência, no ano de 2018, de uma quantia entre 250 mil e 600 mil reais desse grupo criminoso a um indivíduo radicado na cidade de São Paulo. Aprofundando as investigações, percebemos que esse indivíduo, que recebeu o dinheiro, era o proprietário de uma empresa, um lava-jato, que até então tinha um capital social de 10 mil reais. O Lava-Jato, em São Paulo, era uma pequena empresa, quase sem movimentação financeira. Mas a polícia descobriu que o dono recebia dinheiro de outros criminosos. E, em apenas um ano, em plena pandemia, as rendas do Lava-Jato cresceram muito. Esse pequeno Lava-Jato, de 10 mil reais, se transformou numa mega concessionária de veículos de luz, que movimentou cerca de 14 milhões apenas no ano de 2020. A mulher de um dos criminosos seria, inclusive, funcionária de uma empresa de call center que presta serviços para diversas instituições bancárias. Grande parte desse dinheiro remetido pelos grupos criminosos que atuam em todo o país, inclusive de Brasília, era lavado por esse grupo de São Paulo. O principal meio da quadrilha para lavar o dinheiro era com a comercialização dos veículos de luxo. O dinheiro do crime entrava na empresa para dar aparência de negócio limpo. Em São Paulo, a polícia identificou três lojas que fariam parte do esquema. Esses vídeos postados em redes sociais mostram os carros de luxo usados pelos criminosos para divulgar as lojas. Mas, em alguns casos, os próprios clientes das lojas suspeitavam. Eles não receberiam, por exemplo, nota fiscal pela compra. Até mesmo os documentos do carro demoravam para serem entregues, como mostra essa ação judicial movida por um cliente contra a loja. A mega-operação envolveu 130 policiais para cumprir 21 mandados de busca e apreensão em Brasília, São Caetano e Guarujá, no litoral de São Paulo e também na capital do estado. Além disso, foram quatro mandados de prisão temporária. A polícia chegou até as lojas e apreendeu 93 carros de luxo. Durante as buscas, foram apreendidos também 600 mil reais na casa de um investigado, além de cartões de banco e chips de celular. Foram bloqueadas também as contas bancárias dos quatro líderes da organização criminosa. E, nessas contas, havia cerca de um milhão de reais que se encontram bloqueados. Entre os quatro líderes da organização que foram presos estão os irmãos Emerson e o Wellington do Santos Vieira, donos da rede de lojas de veículos. E o outro criminoso, com apelido de Buiú, que era responsável por transferir o dinheiro das vítimas do Distrito Federal para o Grupo de São Paulo. Desde quinta-feira, nossa reportagem tenta contato com o representante da God's Plan e de seus proprietários, o Wellington Vieira e Emerson Vieira, por meio dos telefones da loja de veículos e da esposa de um deles. Mas não fomos atendidos. Também tentamos contato com dois advogados. Um deles não representa mais os envolvidos e afirmou não ter mais contato com eles. E o segundo não retornou aos nossos pedidos de esclarecimentos. As investigações continuam e devem revelar se o grupo preso faz parte de outras organizações criminosas espalhadas pelo Brasil. Para o seu José, está tudo muito difícil. Banco nenhum manda pegar cartão na sua casa. Eu já tinha visto falar nisso aí. Mas eles envolvem você numa conversa que você passa. Vai fazer falta e muito. Eu nem sei nem como é que vai ser daqui pra frente.